7 de dezembro do ano de 2018 Os dois tremendos profetas do Senhor Jeová e Auei As duas testemunhas de Apocalipse 11 As duas oliveiras e os dois candelabros que estão diante do Senhor de toda a terra Vieram ao vivo na rádio Jesus is Lord e deram a seguinte profecia Povo abençoado, o Senhor Jeová falou comigo O Senhor Jeová Elohim, Jeová Yahweh Povo amado, o Senhor Jeová Goel, Jeová Shammah Ele falou comigo nesta noite passada E Ele falou comigo a respeito da próxima reunião que está vindo a Nacuro Em Nacuro Uma tremenda, tremenda reunião Então, o Senhor naquele tempo me mostrou muitos aleijados que vão andar Quando Ele trouxer os seus dois mais temíveis profetas do céu Quando Ele trouxer ao local da reunião Uma poderosa e histórica unção do Senhor Cairá sobre a reunião E aleijados vão começar a andar de todas as direções E eu vejo esta menina que começou a andar Como se a perna dela tivesse acabado de ser curada E ela está andando de uma forma diferente Do jeito como ela andava antes Mas ela está andando Então, Ele vai fortalecer muitas pernas fracas Aleijadas em Nacuro E eu vejo aleijados levantando e andando Por todo o estádio E em várias direções naquele lugar da reunião Então, eu vejo muitos olhos cegos abrirem E começando a ver pela primeira vez E começando a ver coisas E é um momento muito chocante E eu vejo muitos E até mesmo a voz do Senhor falou e disse Muitos, muitos ouvidos surdos se abrirão imediatamente Após estes dois tremendos profetas do céu Entrarem na reunião Muitos, muitos ouvidos surdos Aqueles que nasceram totalmente surdos e mudos Os ouvidos, eles vão abrir E as suas línguas vão soltar E então, eles vão começar a ouvir E o som Os seus ouvidos serão muito sensíveis Será muito forte para eles E alguns deles vão cair Tampando os seus ouvidos Porque eles estão ouvindo pela primeira vez E os ouvidos deles Os seus novos ouvidos Serão muito sensíveis Muitos deles E o Senhor falou por vós E o Senhor, Deus Pai, falou por vós ontem E então Ele disse Que muitos, muitos ouvidos surdos Se abrirão Quando os meus dois profetas Entrarem aqui Então será um tempo tão chocante Muitos paralíticos vão se levantar e andar Lesões da coluna espinhal Feridas vão secar Incluindo os cânceres vão secar As enfermidades de sangue Leucemia Diabetes Hepatite HIV AIDS Hipertensão O Senhor vai fazer secar Muitas enfermidades Cânceres E será uma visitação Tão histórica e tão massiva Que está vindo a Nacuru E então O Senhor me fez lembrar Ele me fez lembrar A respeito daquilo que aconteceu em Lima, Peru E como que a visitação foi tão grande Os aleijados começaram a andar Ouvidos surdos abriram Olhos cegos enxergaram Então Ele me fez lembrar de Lima, Peru E Ele também me fez lembrar Como que em Lima, Peru Quando Ele me fez voltar Para a reunião no Peru E Ele me mostrou Como que os cristais do céu Estavam na minha mão Como que as pessoas Estavam pegando E colocando na minha mão Na minha mão esquerda profética Eu não sei porquê Porque Ele me fez lembrar disso Mas Ele essencialmente falou Que a visitação que está vindo Me fez lembrar Daquilo que Ele acabou de fazer Que os Seus dois profetas Acabaram de fazer em Lima, Peru Então Este é o tempo Quando as visitações Elas agora estão ligadas Conectadas E haverá uma grande Grande unção de cura Que vem sobre a reunião em Nacuru A reunião que está vindo Do lado oposto de Menengai Deste outro lado E será uma visitação Tão grande Muitas famílias vão ser curadas Aqueles que estavam presos Com os seus bebês aleijados Com os seus adultos aleijados E que agora já estão Com 15 anos de idade E que nasceram aleijados E que estão lá deitados Naquele colchão O Senhor agora vai tocá-los Com o poder massivo Quando estes dois profetas Entrarem no local da reunião A visitação será histórica Será uma visitação Chocante Vai chocar as nações da terra Porque o poder do Senhor Que vai atingir aquele lugar Vai chocar as pessoas E as pessoas vão se sentir Como que querendo fugir De tão chocante Quando estes dois profetas Entrarem lá O poder de Jeová e Aue Que vai atingir aquele lugar Vai chocar até mesmo Aqueles que estão assistindo Pela TV Eles ficarão tão chocados Que alguns deles terão medo Vai causar-lhes medo Será uma visitação Tão histórica Povo amado Então Muitos, muitos aleijados Vão levantar e andar Em todas as direções Então tudo se tornará Muito caótico Muitos, muitos olhos cegos Vão abrir pela primeira vez E eles vão tentar Descrever coisas Eles estão chorando E eles estão caindo no chão A luz é muito forte para eles Há tanta luz Muita luz para os seus olhos Ouvidos surdos Até que o Senhor disse Tantos ouvidos surdos Se abrirão aqui Quando os meus dois Mais temíveis profetas Entrarem aqui Todas as enfermidades Debaixo do sol Hemorragias Cânceres Falência renal Aqueles que estão passando Por diálise Hipertensão O Senhor está vindo Para derramar Uma graça massiva A graça de Jesus Cristo Ele vai derramar Quando Ele enviar Os seus dois Tremendos profetas Ele vai derramar A última glória Ele vai derramar A última graça A última unção A última glória Muitas, muitas pessoas Foram libertas E eu vejo Muitas pessoas Muitos pastores De todo o mundo Muitos, muitos pastores Brancos Das nações desenvolvidas Eu vejo Muitos deles Naquela reunião Então Será uma visitação Tal E uma Assembleia Santa E o Senhor Então está vindo Para visitar O seu povo Então Este é um tempo Muito poderoso Povo amado Um tempo Muito poderoso Na história Da igreja E agora Quando nós Entrarmos em jejum Que vai realmente Começar no começo Da próxima semana Ele começa no domingo À noite Então na segunda-feira De manhã E enquanto nós Entramos neste jejum Agora Vocês podem imaginar Que o Senhor Vai fazer romper Muitas conversas Enquanto nós Fazemos a contagem Regressiva Paraná Há uma visitação Muito séria Que está vindo Uma visitação Histórica Como eu disse Por causa Do grande poder Que o Senhor Fará descer Quando os seus Dois mais Temíveis profetas Entrarem Naquele local As pessoas Ficarão chocadas Algumas pessoas Vão ter um desejo De sair correndo Por causa Da enormidade Do poder Com o qual Eles entraram E eles vão entender Que realmente Estes dois profetas Estes dois profetas Entraram na reunião Com Jeová e Auei Será um tempo Muito chocante Um tempo Muito temível Um tempo Muito atemorizante Um tempo Muito glorioso Muito grandioso Uma hora Tremenda Na história Da igreja Então Aqueles que estão Sintonizados Por todo o Quênia Os médicos Certifiquem-se De que vocês Documentem Saiam para as vilas Agora E procurem Os aleijados Que foram abandonados Abandonados Nas vilas Mais profundas Os corações Pobres Nas vilas Africanas Os aleijados Que os hospitais Abandonaram Eles não tem Equipamento Para lidar Com a situação Deles E então Eles ficam Deitados lá Aleijados Por 15 20 anos Fazendo suas necessidades No colchão Esse tipo De aleijado Que os médicos Saiam agora E vão até As vilas Mais profundas As enfermeiras Os médicos Os pastores Os bispos Recolham Os aleijados E comecem A documentá-los Façam um filme De suas pernas Aleijadas Um filme Dos cegos Os mudos Os surdos Que os bispos E os pastores Facilitem O transporte Deles Para a reunião Do Senhor Em Nacuro Porque o Senhor Está vindo Para levantar Muitos Aleijados E abrir Muitos Muitos Olhos Cegos Muitas Crianças Aleijadas Vão levantar E andar Crianças E adultos Aleijados Crianças E adultos Cegos Pescoço Fraco Que não Podem Suportar A cabeça Serão Fortalecidos Será 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 Grande Visitação Em Nacuro Será Uma Visitação Histórica Povo Amado Que o Senhor Os abençoe E que vocês se preparem Em arrependimento Onde quer que vocês estejam Por favor Preparem-se Em arrependimento Se você não é batizado Seja batizado Para se preparar Para esta visitação Para se preparar Para esta mega visitação Que está vindo Sejam batizados Arrependam-se E preparem-se Para estar na presença De Deus Do próprio Deus Pai Quando estes dois Mais temíveis profetas De Deus Entrarem no local Então Quando eles Entrarem no local Eles Literalmente Entrarão Com o próprio Deus Pai Jeová E Auei E será um tempo Muito chocante Na história Da igreja Que o Senhor Os abençoe Povo amado O Senhor Está vindo Muito obrigado 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 Amigos Amigos Obrigado.